Amém. Pai, filhos de santo, amém. Vós, também, ó mulheres, serem submissas aos vossos filhos, para que, mesmo se algum não cria na palavra, venham a ser conquistados, sem palavras, pelo precedimento das suas mulheres, a observarem a vossa conduta, casta e cheia de respeito, que o vosso adorno não seja exterior, arranjo do cabelo joias de ouro, roupa de estado, mas sim o interior que está oculto na coração, o adorno duradouro de uma alma massa e serena. Este é o vosso adorno, torno de maior valor aos olhos de Deus. Era assim que outrora se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, submissas a seus mãos. Assim, Sara, que ouve-se a Abraão, chamando-os de seu Senhor, não a vós, seus filhos, quando fazeis o bem, sem vós deixares perturbado por nenhum temor, do mesmo modo vós, maridos, no convívio com as suas mulheres. Tendo em conta que são de natureza mais delicada e tendo consideração por elas, dado que são também herdeiros convosco do dom da vida. Assim, nada esturvará a vossa oração. A partir da criação, isto é, do mundo da pessoa humana, o homem pode, só pela razão, conhecer a certeza a Deus, como origem e fim do universo e como, segundo bem, verdade e beleza infinita.